Olá! Começando mais um vídeo! Eu sou a Karim do Minha Cozinha Minha Renda. No vídeo de hoje eu ia fazer um suspense, né? Falar que vocês não sabem o que vai ter no vídeo de hoje, mas eu lembrei que já vai ficar aí na entrada pra vocês, né? Então sim, gente, vamos pedir Marmitex MyFood de uma inscrita aqui do canal. E ela não sabe, hein? Então, se você quer ver esse tipo de conteúdo, quer saber se vai dar certo essa marmita, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e... Bora pro vídeo! Bom, meu povo, essa inscrita foi assim, ela veio atrás de mim, né? Pra fazer a minha consultoria, pra mim ajudar ela a montar a loja dela, tudo certinho. E aí, depois conversa vai, conversa vem, eu fui saber que ela era daqui de Sorocaba também. Então, hoje eu tava aqui conversando com o Elvis, falando, né, esses dias... Hoje não, né? Já tava uns dias que a gente tava falando, meu, vamos pedir qualquer dia a marmita dela. Porque às vezes já acontece de eu ter visto inscritos aqui do canal mesmo de Sorocaba que vendem, mas estão bem longe da gente. E ela não, ela não tá longe. Então é isso que é legal, e ela entrega aqui e tudo mais. E daí eu tava comentando com o Elvis pra gente pedir dela qualquer dia e gravar um vídeo. E hoje, coincidenta... Coincidentemente... Coincidentemente... Ela veio me chamar no WhatsApp perguntando se eu fazia divulgação, tipo pra ajudar a empresa dela, porque eu sou daqui de Sorocaba também, né? E eu falei assim pra ela, faço sempre, eu não vou cobrar nada de você e qualquer dia eu vou gravar um vídeo. Daí ela falou assim, e daí eu posto no canal e tal, né? E ela falou assim, ah, eu quero, me avise então que eu vou te mandar uma marmita. Só que eu não vou avisar. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês verem. Ela mandou na data de hoje pra mim, né? Eu falei, ah tá, claro, faço sim, fica tranquila que qualquer dia eu vou pedir de você e daí eu te divulgo. Daí ela falou, o prato eu te mando, digo o quanto você cobraria pra divulgar. Daí eu falei, imagina, cobro não, eu vou gravar um vídeo assim, pedir marmitex de uma inscrita do canal. E daí eu vou divulgar o nome da sua loja, quando for fazer eu te aviso. Daí ela falou, que legal, boa ideia. Daí você escolhe um prato e eu te mando. Daí eu falei, tá ótimo, vou ver o dia e te falo. Só que eu não quero que ela saiba, por quê? Porque se eu for fazer isso, o que ela vai fazer? Ela vai caprichar, vai mandar aquela coisa. Vai mandar o bife mais grosso. E eu falei, eu não quero. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no iFood agora, ela não sabe, eu falei com ela hoje. Falei que qualquer dia eu ia ver. Eu vou entrar agora no iFood e vou entrar na loja dela lá e a gente vai pedir. Eu vou trocar o meu nome pra que não passe nem na cabeça dela dela desconfiar, tá bom? Vamos lá, acompanhem aqui. Vamos ver se não vai chegar atrasado, hein? Ó, vou vir aqui, achar o meu perfil e vou mudar o meu nome. Ó, tá como Karen Cristina. Vou colocar um nome bem comum, tipo Jéssica, né? Jéssica Cristina. Atualizado. Bom, vamos lá. Eu já vou pesquisar ela aqui. Pela loja dela. Que eu sei que é o nome. Aqui, ó. Night Day Marmitas e Lanches. Ela ainda tá como novo, faz pouco tempo que ela começou no iFood. Só que aqui, ó, a notinha dela já tá 4.8. Ela já recebeu algumas avaliações do pessoal elogiando. Ela fica toda contente quando ela recebe. Ela sempre me manda. E aqui, ela trabalha como? Marmitex promocional, tá? Essas fotinhos são fotinhos verdadeiras da comida dela. A gente montou alguns pratos mais em conta, como calabresa, frango frito, hambúrguer, omelete, steak. E montou os pratos tradicionais. Bife com ovo, frango grelhado, parmegiana. Então, a gente vai pedir. Ah, ela também tem lanches, né? Ó, tem hot dog. Essa daqui é a foto real mesmo do lanche dela. Bem caprichado. Mas hoje a gente não vai pedir lanche, né amor? Hoje vai ser comida. Não, estamos mais light. É, hoje a gente tá mais light. É, o que que você vai querer pedir? Eu vou, acho que eu vou de... Vamos pegar um prato promocional pra ver como que tá vindo. Se tá vindo, né? Caprichado comparado a um prato normal. Você prefere do promocional calabresa, frango frito, hambúrguer com ovo ou omelete? Ou steak? Ah, calabresinha, né? Calabresa, né? Eu gosto de calabresa. Ó, daí aqui, você entra, você escolhe o tamanho. Vou pegar pequena mesmo. Arroz e feijão, eu sou arroz. Quero arroz e feijão. Aí pode escolher dois acompanhamentos. Eu vou querer batata frita e o que, amor? E polenta, mandioca, farofa? Poxa. Farofa? Farofinha? Farofa, né bem? Ou mandioquinha frita também é top, hein? Mandioca? Mandioquinha. Tá bom, vai. Não quero salada. Adicionar. E a outra, vamos pedir a nossa preferida, que é a parmigiana de carne. Parmigiana de carne, tamanho pequeno. Arroz e feijão. Fritas. E... Farofinha. É, vai farofa essa, né? Não, fritas e polenta é essa. A outra foi a mandioca. Fritas tem que ter, né? É, não quero salada. Então, uma ficou R$15,90. E a outra ficou R$20,90. A taxa de entrega dela... Ah, deixa eu cortar aqui daí, não vai aparecer o endereço. É, claro. A taxa de entrega dela é grátis, tá? Então, uma ficou R$15,90 e a outra ficou R$20,90. Agora, vou fazer o pagamento aqui. Ó, acabamos de pedir. Agora, falta ela aceitar. Prontinho, ó. Já está sendo preparado. Aí, assim que chegar, a gente já mostra pra vocês. Uma dica, pessoal. Não sei se vocês viram aí. Que eu vejo bastante gente, né? Fazendo isso. Muitas pessoas que vendem parmegiana não dão a opção pro cliente de feijão. E muita gente come parmegiana com feijão e não só com arroz. Tem gente que não consegue comer arroz seco, né? Por mais que a parmegiana vá ao molho e tudo mais. Então, sempre deem a opção, tá bom? De feijão na parmegiana de vocês também. Porque, senão, você pode acabar perdendo o cliente por uma besteira. Às vezes, você tem feijão ali e está perdendo porque não oferece na parmegiana. E eu mesmo sou o tipo de cara que sempre peça com feijão, né? Exatamente. Até o estrogonofe, gente. O estrogonofe também tem muita gente que gosta com feijão. Bom, eu sou suspeito de falar porque eu ponho feijão até no macarrão, né? É. Coloca mesmo. Eita! Que nojo! Mas é isso, meu povo. Assim que chegar, a gente já mostra pra vocês. Meu povo, e acabou de chegar a nossa janta. Eu esqueci de falar pra vocês, a gente está pedindo na janta. Porque essa escrita, ela só trabalha no horário da noite. Dependendo comida mesmo, mas à noite, tá? E lanche. É, e lanche também, né? E acabou de chegar aqui, chegou no horário certinho. Até bem antes, né? Na verdade, acho que demorou uns 30, 40 minutinhos no máximo. Motoboy educado. Motoboy educado, muito bacana. E a embalagem é uma belezinha, ó. Bem embaladinho. Uau, vamos ver. Vamos ver, né? A comida, como que está. Olha, ela manda talherzinho. Manda guardar napinho. Bala as marmitinhas no plástico filme. Nossa, está pesada, hein? E lembrando que ela não sabe que é a gente, né, amor? Não, não tem ideia, gente. Não dá pra falar que ela caprichou, porque... É o jeitinho dela. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Tá explicado por que tantos cinco, hein? Gente, tá explicado aquela nota, porque, olha, nem comemos ainda. O cheiro tá, assim, uma delícia. E, meu, é muito caprichado. Eu nunca vi uma marmita com tanta comida assim pequena. Meu pai amado. Bom, e vamos pra melhor hora, né? Que é experimentar. Depois, no final, eu vou falar tudo o que eu achei. Bom, vamos... Vai pra na calabresa primeiro? Vamos na calabresa, né? Parmigiano é mais gostoso? É, tá bom. Vamos ver. Calabresa de qualidade. Um batatinho, uma delícia. Chega murchinho mesmo, mas isso é normal, né? Colocou no isopor, não tem o que fazer. Mandioca perfeita. Arroz e feijão, perfeito, gente. Soltinho, feijão clarinho e mega saboroso. Cheio de alho, cebola. Nossa, tá maravilhoso mesmo. Vamos ver agora aqui. Olha pra queridinha. Olha o bifão. Uau! Tá desmanchando, aparenta tá bem molinho. Boa! Hum! Maravilhoso. Toma. Olha pra cá se eu não tô macho. Não, eu tô comendo! Eu tô sentindo uma treta. Caiu, eu vou gravar de novo? Ah, bagaceira! Gente, tá assim, mega aprovado. Amei, que capricho, que capricho mesmo. A única coisa, se fosse eu, né? Não tô falando que é pra ela fazer isso. A única coisa, se fosse eu, eu não mandaria tanto arroz e feijão assim, porque vocês viram que a marmita veio quase que não fechava. Tá vindo muito arroz e feijão. E como ela já trabalha com a média, quem quiser mais comida aqui, compra a média, né? Nesse caso assim, se os clientes começam a conhecer e percebem a quantidade de comida que ela tá mandando na pequena, nem pede média mais. Então a média, ela tá ali pra isso, pra fazer esse papel. Nesse caso, só isso que eu faria. O bife dá pra dar uma diminuída, porque é uma pequena, né, gente? Que tem os custos aí, sabe? E assim, ó, talher, guardanapo, igual agora. A gente tava em casa, não ia usar. Não tem necessidade. Não tem custo pra ela, né? E esses talheres... E a gente tá mandando também. Esses talheres aqui são os mais caros, que é os que a gente usava, né, amor? Exatamente. Isso tudo é custo. Que nem aqui a marmitinha mesmo. Não precisava andar no craft, lógico, dar uma visão assim, dar... É assim, você tá falando da visão do empresário. Nossa, do empresário aqui. Pra você otimizar e ter um lucro maior, né? Amor, você não quer se aparecer? Você tá falando, daí vai ficar... Não, pode falar. É só assim, falando de custos pra vocês aqui que estão no canal querendo vender. Coisas que dá pra diminuir um pouco o custo. Ah, quer mandar talher? Vamos perguntar então se o cliente quer ou não, né? O craft, ele dá uma presença. Mas como é marmitinha tradicional, vocês viram? Marmitinha promocional, não tem a necessidade. Se embalar bem no plástico filme as duas juntas, vai chegar super bem apresentado também. Mas assim, nota 10. Fri, tá de parabéns mesmo. Que comida maravilhosa. E quem for aqui de Sorocaba, gente, que quiser pedir a comidinha dela também, eu vou deixar o telefone aqui pra vocês no vídeo, tá? Entrem em contato com ela. Peçam porque, olha, vale a pena cada centavo, tá? Tá um capricho que só. Que é muito feliz de conhecer aqui a comidinha de uma inscrita. Às vezes vocês me mandam tanta fotinha da comida de vocês. E a gente fica aqui só aguando e fala, meu Deus, tá tão longe, eu não posso experimentar. E a gente hoje teve a oportunidade de experimentar de uma inscrita. E assim, nossa, tô mega feliz mesmo por ela, viu? Vai ser sucesso. E é isso, meu povo. Muito obrigada por estarem com a gente aqui até o final desse vídeo. Não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal. E fui! Tchau!